Se o carro riscou, esquenta não, a Luxcar acaba de lançar uma caneta arretada que vai resolver o seu problema E ninguém melhor pra apresentar ela do que o maior especialista em canetas do mundo, Manuel Gomes Gente, eu perdi minha caneta, mas com a Luxcar, encontrei sempre Com a caneta arretada com o Luxcar, você tira o risco do carro, das placas, das rodas, da moto, de móvel, geladeira E onde mais precisar, cobre os riscos, marca de pedra, manchas e previnha ferrugem Comprei e tá na mão Será que funciona, galera? Estamos aí no Coralão Preto, vamos achar uns arranhãozinhos aqui que tem aqui E bora ver se isso realmente funciona Então, eu sei que tem uns arranhão aqui no canto aqui Vamos ver aqui se funciona Eu comprei mais porque esses arranhãozinhos de canto e porta, tá vendo? Tá vendo aqui? Vai abrindo a porta, batendo os outros Então, bora ver se funciona mesmo Vamos abrir Tá louco, foi tentar abrir no dente e não deu muito certo não Vamos pegar tesoura aqui Bom, não é dias de estar abrido já, né? Já tá na mão Ela tem tinta dentro, dentro do chacoalho aqui E o chacoalho é o barulhinho dentro aqui Então é uma tinta preta que tem dentro Então bora ver se funciona Olha aí, é igual um pincel mesmo Pincel Mas é uma tinta líquida aqui dentro Então bora ver nos arranhãozinhos aqui Eu acho que tem que apertar aqui Pra pretear o bagulho Tem que apertar pra baixo Ih, não tá assinando não É, eu acho que tem que apertar assim pra tinta descer Não quer descer, vamos ver Ah, eu tava lendo aqui Tem que pressionar e ficar pressionando várias vezes até a tinta descer Vamos ver Vamos ver se o bagulho é isso mesmo Até agora não desceu bosta nenhuma Mas vamos tentar Mas agora sim, ó lá Desceu a tinta Vamos ver se funciona mesmo agora, preteza Agora Olha lá, ó Não é que tira mesmo Cê é doido Lá ficou zero Mas é um, ó aí Ficou zero mesmo, cara Tira todos aqueles pontinhos brancos De batida, de porta Luxo Será que você comprou umas 10 dessa aqui Pra pintar o carro todo? Nossa senhora A economia Bora pintar de novo Cara, tira todas essas manchinhas Então, olha Atestado E Aprovado Aí Atestado E aprovado O bagulho é bom mesmo Valeu? Então Segue a gente Agora me empolguei com a caneta, galera Agora eu vou fazer tudo um arranhão Que eu vou mostrar pra vocês aqui Fui subir lá Entrando na comunidade Arranhei aqui embaixo Vou tirar tudo Vamos ver como é que fica Como é que fica Não precisa de muito luxo Vou mostrar pra vocês Como é que fica Bora Aí, nada melhor do que isso aqui Pra tirar o arranhão do carro Olha aí Que isso, hein, galera Disfarça bem, hein Como é uma parte daqui de baixo Então dá pra fazer legalzinho Sem estresse, ó É tipo um piloto, né Só que ela vem com tinta automotiva E não sai fácil, né Então basta limpar Tá bem limpinho Seco E tudo funciona Vou mostrar pra vocês o resultado Ah, agora me empolguei, agora Agora eu vou pintar o carro todo Tu que arranhãozinho Eu vou tirar agora, velho Igual ficou um negócio Com o bão mesmo Eu uso livre O negócio é milagroso mesmo Olha isso, ó Arranhando Que tinha massa aqui Branco, né Então some tudo É só ir tipo Me apunhetando aqui, sabe Que daí ele vai saindo a tinta Aí, galera Ó, resultado Que isso, hein Cadê o arranhão? Parece mais nada Terminar Fazer os retoques aqui, ó Aí Fazer os retoquezinhos finais aqui, ó Luxo demais Porque é tinta automotiva, entendeu Então Fica luxo